muito perto isso aqui, mas já tá, já tá no zoom, tá longe? é, é ótimo, deixa eu ver se tá comendo, então o zoom pode estar pensando, não não tá, tá aquele longe, eles tão muito em cima das máquinas aqui em vista da IC-30 seguindo em direção ao pátio do quilômetro 5 em Paranaguá, onde ocorrerá a retirada dos tanques e demais acessórios para poder subir a serra para Curitiba, onde serão reformadas na oficina da LL, em Vila oficinas e aí 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 aqui vemos o desenho de um peão em cima de um cavalo, olha como que ela é lindíssima e aí e mais os desbravadores dos Estados Unidos, Daniel Boone e George Washington e aí eu aqui e aí e aí e aí Oh, oh